E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você. E você viu minha cara de assustada aí antes de entrar no vídeo, porque quando a gente perde a reputação, a gente fica de cabelo em pé. Não sei se você já perdeu a sua reputação no Mercado Livre alguma vez, mas, meu, a gente fica de cabelo em pé realmente, tá certo? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Fica comigo aí nos próximos minutos. Fica comigo aí nos próximos minutos. Fica aqui seus amigos, se você estiver vendo no Instagram ou em outro lugar, que precisam ouvir sobre isso, tá bom? Primeiro de tudo, tá? Perdeu a reputação, o que a gente tem que fazer? Certo? Quando a gente fala de Melio, hoje está cada vez mais inseguro ter apenas uma conta lá dentro, tá? O que a gente tem que fazer é ter pelo menos duas contas dentro do Mercado Livre, e pra ir trabalhando elas, né? E não perder quando acontecer, porque pode acontecer, tá certo? Já aconteceu comigo. Já aconteceu numa das contas, aconteceu nas duas contas. Na conta principal, na conta que era a segunda nossa melhor conta na época, e já aconteceu em contas menores também, por descuidos, tá certo? Primeiro ponto que a gente tem que entender, voltando um pouquinho antes, a gente tem que nos antecipar, fazer um controle diário de cancelamento e reclamações pra gente antecipar, porque esses pontos só vão contar quando a gente fizer a postagem de atraso, quando a gente realmente tiver uma reclamação. Então eu tenho que entender se eu tô chegando no linear pra perder minha reputação ou não. Eu tenho que ficar de olho nessa situação e não posso deixar acontecer. Mas, Ale, já aconteceu. E o que eu faço? Aquele número, quando você olha dentro da reputação ali no menu, ele realmente é verdadeiro. Se você fizer a conta, pra você bater um determinado número que você precisa, você vai ter que fazer aquela quantidade de venda. Mas o que nós temos que pensar e usar a cabeça é que, tá? Duas coisas vão acontecer. Isso pode ser bom, como pode ser ruim. Primeiro, você, quando virar o mês, esse número vai mudar. Se o mês que você estourou de ter reclamações e cancelamentos, ou o que causou isso, for desconsiderado, você pode ter um cenário bom, tá certo? Por quê? Porque lembra que a acumulativa são os três meses anteriores mais o mês vigente? Então, digamos que você tá lá, dezembrão, pá, pararatimbum, dia 1º de dezembro, o que tá valendo é novembro, outubro, setembro e o 1º de novembro. Então, dia 15 de... o 1º de dezembro. E aí, depois, dia 15 de dezembro, vai tá valendo 15 dias de dezembro e os três meses anteriores. Se você fizer um acompanhamento e você tiver um número de quanto que foi o teu percentual por mês, você consegue entender em que momento você está. Porque você estourou esse mês, tudo bem. Agora, qual o mês que puxou essa curva pra cima? Qual o mês que eu descuidei? Qual o mês que eu tive um problema? Esse é o primeiro número que a gente tem que ter, tá certo? Por quê? Quando eu passar o mês, aquelas vendas vão ser desconsideradas. E existe o outro cenário também, né? Eu tenho meses bons, onde eu tava controlando, né? Vou usar um exemplo aqui, mantendo reclamação em 1%, 1%, 1%. E aí, nesse mês vigente, eu tive 10% de reclamação. Tá? São dois cenários diferentes. No primeiro cenário, onde um mês muito ruim vai deixar de ser considerado, o que eu faria é, realmente, ativar ads, ativar Facebook ads e tentar manter um número de venda e fazendo as entregas pra não cair muito e quando você virar aquele mês vai ser desconsiderado, tá certo? Agora, em cenários onde você acabou de estourar por causa daquele mês e tá mostrando, às vezes, um númerozinho de você, precisa de 300 vendas, o teu objetivo é manter pelo menos 15 vendas por mês nesta conta, tá? Pra você ter não acumulado 60 vendas nos últimos 4 meses. Lembrando que vai deixar de valer, então, você tem que ter pelo menos 20 vendas por mês, na verdade, quando virar o mês, porque senão ele vai considerar o histórico total da tua conta, né? Aí já era, porque ele pega até o período quando não tinha 24 horas. Mas você vai manter essas 20 vendas por mês pra você esperar. Infelizmente, dificilmente você vai conseguir contornar essa situação. Um outro cenário também que a gente já viu acontecer, e aí depende muito da situação da conta, né? Se você é platino, se você é platino com folga, se você é gold, se você é líder, é dependendo do quanto que você precisa de venda, é você deixar, pausar tudo, deixar entregar tudo, encerrar todas as reclamações, resolver todos os problemas, retirar todo o dinheiro, receber todo o dinheiro. Normalmente isso vai demorar aí 15 a 20 dias, e aí você excluir a sua conta e começar uma nova conta. Mas muito cuidado pra fazer isso, tá? Eu já vi cenário onde a pessoa ficou brava e saiu excluindo tudo, e depois acordou no outro dia e se arrependeu, tá? Então, pense bem antes de fazer. O que eu quero deixar pra você aqui é uma planilha, tá? É uma planilha pra você poder simular como que vai ficar a situação do mês seguinte, tá? E ao mesmo tempo você vai poder simular como que ficaria se você tivesse mais ou menos atraso. Vamos lá. Dentro dessa planilha a gente vai ter um campinho, você vai alterar só os campos que estiverem em vermelho com as informações que você tem, e aí ela vai variar, eu vou colocar algumas informaçõeszinhas ali. O link tá aqui embaixo se você quiser acessar, pra você poder entender. Ale, eu tenho 100 atrasos no total. Vai ser desconsiderado o mês que eu atrasei 60. Com quanto que eu vou amanhecer no dia 1º? Você vai saber. Ale, eu tô com um percentual de tanto. Só que eu vou ter que atrasar X vendas. Com quanto que eu vou ficar quando isso acontecer? E aí você também vai poder usar pra balizar se eu... Ah, compensa eu cancelar? Compensa eu atrasar? O que compensa eu fazer nessa venda pra não ser punido? Compensa eu ir postando devagarinho? Pode ser que sim também. Já aconteceu com a gente de conseguir antecipar situações onde a gente tinha muito pedido pendente por um problema com a fábrica. Quando chegaram, a gente tinha acho que cerca de 50 pedidos pra postar. A gente não podia postar os 50 no mesmo dia. Então a gente começou a postar 5 pedidos, 5 pedidos, 5 pedidos, 5 pedidos. Levamos mais 10 dias. Ligamos os clientes, antecipamos e mandamos um brinde pra todos eles deixando os clientes. E aí conforme as vendas continuaram entrando, a gente simulou ali, né? Eu faço 10 vendas por dia. Então se eu tiver X vendas, é isso que acontece, tá? Então você consegue fazer essa simulação. No caso da conta, era mais 100 vendas por dia que entravam. A gente sabia que a gente tinha uma média de atraso de tanto que acabava acontecendo e podia acontecer de novo. Colocamos uma margem de segurança pra poder ir fazendo as postagens e não perder a reputação. É muito mais difícil a gente agir depois que a reputação já foi do que enquanto ela ainda tá aqui, tá certo? Então aproveita enquanto a reputação tá aqui e, cara, cuida disso, tá bom? Faça duas contas, tenha uma conta de backup, uma conta de segurança, cuide delas. Melhor fator pra você não ter problemas é antecipar e acompanhar os indicadores, tá certo? Então bora, corre lá, baixa a tua planilha. Um grande abraço pra você e até mais. Tchau, tchau.